O governo agora já está de volta. O ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu hoje com o relator da reforma tributária analisada na Câmara, deputado Agnaldo Ribeiro, e falou há pouco com a imprensa no Palácio do Planalto. O presidente Guedes disse que a primeira parte da proposta que cria um IVA Federal, Imposto Sob Valor Agregado, já está em discussão com estados e municípios e falou dos próximos passos. Nós vamos trabalhar juntos, entramos com o IVA Federal, estamos conversando também com estados e municípios, tanto a equipe do relator quanto a nossa equipe, já tivemos várias reuniões com estados e municípios para fazer esse alinhamento e o que a gente chama de um acoplamento. Do IVA Federal, que é o nosso, com os IVAs estaduais, e aí sim temos um regime único, um IVA integrado, que é o grande desafio que nós vamos trabalhar juntos para atingir. É o primeiro passo, é o passo do IVA. Depois vem os impostos seletivos, vem o imposto de renda, tudo vem desoneração de folha, tudo isso vem aí para frente. Então estamos muito felizes com esse primeiro passo que estamos dando e o trabalho foi muito produtivo. O ministro Paulo Guedes também voltou a afirmar que a reforma tributária não prevê o aumento de impostos. Não queremos aumentar os impostos, não vão aumentar os impostos. É uma redistribuição de carga. Então, o que a nossa ideia sempre houve, nos últimos 40 anos no Brasil, os gastos do governo saem na frente, aprova-se um gasto e depois aumenta os impostos. Aí aprova mais gastos, aumenta os impostos. Aprova mais gastos, aumenta os impostos. Nós estamos dizendo assim, não, nós não vamos aumentar os impostos. Quase 6 milhões de pessoas recebem hoje o auxílio emergencial. Os detalhes com o repórter Igor Santos, direto do Rio de Janeiro. O pagamento do auxílio emergencial será feito a 5,8 milhões de trabalhadores e inclui beneficiários do Bolsa Família, com o número de identificação social, o NIS, final 8. O auxílio será pago também aos que estão no Cadastro Único ou que se inscreveram pelo site ou pelo aplicativo Caixa Tem e que fazem aniversário em março. Serão pagas via poupança digital a quarta, a terceira, a segunda e primeira parcela, conforme a data de aprovação do cadastro. Os trabalhadores podem consultar a tabela no endereço auxílio.caixa.gov.br. Até agora já foram pagos mais de 136 bilhões de reais a 65 milhões de pessoas. Do Rio de Janeiro, Igor Santos para o Governo Agora. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto